E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos. Quanto a água que escorre no ralo, tá ligado? Mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafau. Tutu, tutu, eu tenho Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com o meu mano, ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafau, eu não fico descalço. Meu flow é parafau, pá, 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 pára falso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafau, eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil. Eu tô me movendo bem, você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Ai, que triste, triste. Cê põe o dedo do Richard Nizei no beat. Ô, Krauk, desce e eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lendo puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se você que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu esquei porrada. Fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. Yeah. Wow, 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 wow. Um tempo. Yeah. Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano, quanto o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita. Tá ligado mano? Eu vou na batida. Cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ah é, ah é, eu cresci lá na dose, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é check e goal. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado. E se é porra raro do que seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro cês tão chato pro caralho. Yeah, 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 yeah. Sem morrer ou matar, eu escolhi rimar meu norte. Meu mano, tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte. Você quer falar mentira pros outros? Eu só falo verdade. De onde eu vi mentira, reza em morte. Ah, cê tá ligado né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é. Quebrada é quebrada em qualquer lugar. Mas a moral de cria, só quem tem mesmo sabe como é lá. Mentira termina em morte, pode pá. Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar. Até porque meu mano, a verdade dói. Cê sabe o que na minha vida pra me chamar de playboy? Pode pá. E é isso que eu te falo mano, e eu vou te amassar. É foda né meu mano, não tem prosa. Que se foda o que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa. Que legal, mas você é chato pra caralho. Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo. O cara mais chato que eu já vi. Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC. Engraçado né meu mano, vê bem. Mas quem tá falando da vida dos outros é quem. Tá ligado? Pode pá, rimbo agora. Eu tô esperando você mandar uma rima na hora. Também achei foda, mas foi mó falha. Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha. Ridículo, rapaz, eu sou arrombado. Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado. O cara tem duas posturas e duas atitudes. Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude. Pediu desculpa até, então eu vou rimando. Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando. Eu te empurreu e encostei, que dó. Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló. Então, já que cê é tão foda, vai tomar um fute de graça. Cê não cresceu na borda. Uou, 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 uou. Há, 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 há. Cê conhece a história? Yeah. Então toma cuidado com três coisas sem B.O. Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó. Cuidado com a rima e com o bomzinho de ló. E muito mais cuidado com a minha fé de jó. Ok. Hum, ok. Vitalício é muito grande. Tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype. Única coisa de vitalício na minha vida que eu peço adeus. É minha coroa em um contrato com a Nike. Eu não perdi esse tempo. Nesse momento é tudo precioso como os tênis caros. E é por isso que você falou da morte. Eu ando vivendo a vida muito rápido, então não paro. Thanos me deu a imortalidade. E aquele corpo eu conheço bem. De novo, já que você me deu a imortalidade. Tá se achando dono de tudo só porque você é corno. Então, hã, falou da morte que eu não conheço. Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina. E é por isso que ela se amarra quando eu mato a MC. Espodendo do presente da rima. Oh, então, essa discurso é muito ampla. Se eu te ando a ponto de espaço, porque aqui não dá. Falou de áudio, se eu tô no áudio, ninguém me para. Mas se eu tiver no volante, ninguém vai te parar. Melhor se reparar, pois se você estiver atravessando. Mano, olha que pra mim não pega nada. Pois se eu tiver com áudio e com o volante a 100. Mano, eu não preciso estar na rua, é na calçada. Você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem propriedência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Se acha melhor, né? É questão de se achar. É uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Oh, esse nível é tão incrível. Como você acompanha, se apanha junto com o beat. Oh, voltou no meio do kit. Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Oh, é verdade. Tá ligado, mano, que agora não é em brasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Oh, você não é um rodo de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho. Se eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o Coro, tá dançando, Marcos, tá falando merda. Mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda. Empina banco, dupe no banco. Empina moto com dois pés no banco. Dudu e Empina moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote 5 e era da rara. Então, não tá? Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor só não pagar de fagóizinho. Quem é da ponte pra cá? Eu faço pegar minha mata, mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. E você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga. Pistola com humeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo foi eu melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for uma verdadeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda. Só tem o clogo. Então eu sou super ação. Bota fogo. Eu virei nego drama. Então, eu sou super ação. Por isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo nebro-dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Filhão, o moço tá de volta. Eu ando em meio perdido na selva de mim mesmo. Todo esse tempo não foi perdido. Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo. Fih, isso aqui é bem mais que rima. É bem mais que o pritalho eu fazia isso antigamente. Hoje em dia, eu não sei o que se passa. Só rima o que passa na minha mente. Não embaça, não passa na minha frente. Se não atropela, o bela que tenta rimar. Muito tempo que você não foi diferente. Mas eu voltei pra diferenciar. Os MC que são para os que não são. Ou os que nunca foram. Ou os que tentaram ser. Pois a vida é uma só. E quando ela acopla, eu tenho os que não são de venta de sofão. E essa vida é só que você tem o tiro. Você tá ligado nessa base. Se eu te falo assim. É que você falou que vai atropelar os pelas. Sem inspiração que é boa. Virando um Zé Carrim. É diferença, você sabe. Jogador nessa base. Eu vim para te oprimir. É que você sabe que infelizmente. Quando a base é trefe. E demorou. Façamos assim. Dudu. Tipo, du, du. Bala, du, du. Na sua cara. Você sabe quem você vai tomar. Infelizmente. Você tá ligado. Mano. Se esse cara não foca. Mas você vai bombar. E nessa base. Você sabe. Mano. Certamente. Vim para te falar. É que eu tô fundo. Você tá ligado. Se você vai baixo e pô bombar. Se eu te flow. Tem muito suporte. Tá ligado. Tá ligado. Mano. Isso que me irrita. É muito tipo. 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 Eu sou tipo eu. Tipo que se vou. Da usa. Me segue referência. Sua cita. O super estádio não excita. Não tem vida. Não tem nada disso. Mas semana não estressa. Fala que atropelo. Na Fórmula 1. Não existe seta. Infelizmente. Moleque. Você tá ligado. Nessa base. Certamente. Segue a linha. É que você fala que meu flow tem muito importe. Quando você começou. Me fala pra mim se você não tinha. Não. Você já nasceu perfeito falando pros cara. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente. Você sabe. Mano. Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí. Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito. Tempo toda hora. Hein. Eu sei quando começa difícil. Mas me responde. Grande. Você começou agora. Não. Essas imagens ficam armazenadas. Ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe. Do até um tchauzinho. De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Dudu. Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano. Eu quero rimar pro povo. Mano. Não é novidade. Pois faz um tempo muda a rima. Mas a rima não muda. É a mesma continuidade. Eu sempre ganhando. Já repetindo. O povo gritando. O povo aplaudindo. O povo chorando. E CH também. Outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou. Uma coisa agora mano. Eu vou te ensinar. Rock ele era foda. Mas Jutsu não sabia. O que eu ia mandar. E todo o esforço que você lembrar. Tem seus ragões. Pois o Dudu é tipo porteiro. Eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha seus oito cordões. Ei. A menina da outra batalha. Já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom. Do tipo que você se inspira. Eu consigo te prever. Na batalha. Olha o Dudu na batalha. E eles gritam lá vem flow. Olha o Dudu em campo. O mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha. Eles gritam lá vem derrota. Chorando no Facebook mano. Vira o chacota. Ei. Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa. Sobre ser esforçado a aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima. Você toma um pau pra mim. E apanha dez vezes mais pro beat. Oh. O que é mesmo? No tempo que tem na freeze. Eu tô pouco me fudendo. Esse é o fã sub. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou. E você tomando um pau no YouTube. Oh. Isso aqui mesmo é muito fácil. Eu não vou citar tantos nem barril de rap. Moleque. Pois seu barril é pequeno. De chaves muda no beat. O Dudu trouxe barris. Mas é de dinamite. Oh. Olha a gasolina na rima. Faltou petróleo no óleo. Mas não é capaz. Pois. Enquanto você tenta botar gasolina. Pra dar a subida. O meu morro é foda. Sobe no gás. Ei. Até bateria. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe aqui nos comentários. Top 5. Ou top 10 MCs. Que você mais gosta aqui do canal. Rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado de coração mesmo. Pelo apoio. Rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.